Olá, pessoal! Bom dia! Como vão todos? Como vão todas? Estou eu aqui com o professor Gustavo para iniciarmos o nosso segundo CBGEL. CBGEL aí de 2019. Agradecemos a presença de todos e todas. Aí nós vamos começar nossa palestra brevemente com o professor Gustavo, professor Gustavo Batista, que é associado da UNB e tenho certeza que vocês vão tirar bastante proveito. Bom, eu fiz a palestra de abertura do CBGEL e nós tivemos muito problema técnico, então eu resolvi, em respeito aos espectadores, aos que se inscreveram no Congresso, principalmente por meu convite, eu resolvi fazer, então, a gravação da palestra que eu fiz no CBGEL, na abertura do CBGEL, porque aí eu tenho a possibilidade de mostrar, dentro da perspectiva, aquilo que eu vinha, que eu me propus a fazer. Eu queria, inicialmente, agradecer a todos que assistiram a palestra, colocar à disposição de vocês o meu e-mail, gmbatista.com, e também o meu link de Instagram, que é prof.gustavobatista, o Batista tem esse P mudo aqui, no qual é o canal que eu utilizo mais para fazer a divulgação dos meus trabalhos. Pois bem, eu vou começar a palestra. Essa palestra sobre dinâmica do ciclo do carbono, ela é um relato histórico do que eu fiz a partir dos anos 2000, utilizando os dados de vegetação e também a dinâmica de dados atmosféricos, atmosféricos, por meio de, tanto dados hiperespectrais, de censureamento remoto, como dados multispectrais também. Bom, quando a gente fala sobre o ciclo do carbono, essa figura representa muito bem, de forma bastante simplista, mas bem esquemática, o que seria o ciclo. Nós temos uma disponibilidade de CO2 atmosférico, esse CO2 é sequestrado pela vegetação por meio da fotossíntese, há uma liberação por meio da respiração animal e da combustão, e da respiração das plantas, e existe também a respiração de raízes, o decaimento de organismos em processos de decomposição, e o componente mineral do solo. Nós não vamos abordar nessa palestra a porção de matéria orgânica de solos, nós vamos abordar os aspectos fotossintéticos e o conteúdo do CO2 atmosférico. Bom, então, começando pela fotossíntese, eu vou resgatar aqui os espectros de reflectância de vegetação, para que a gente possa entender. Quando a gente avalia um espectro de vegetação sadia, esse espectro que está em verde, nós temos algumas feições de absorção, que são esses vales que aparecem aqui nos espectros, que decorrem de alguns fenômenos. O primeiro, da atividade fotossintética. O segundo e terceiro aqui, são decorrentes da estrutura celular. Esses dois primeiros fotossínteses, esses dois segundos aqui, estrutura celular, a água que está disponível nas células, e a água livre dentro das folhas. À medida em que a vegetação seca, existe um comprometimento dessas feições. No caso da fotossíntese, a gente observando essa imagem, a gente vai perceber o seguinte, essa absorção aqui, até que não tem grande interferência, essa absorção na região do azul, mas essa na porção do vermelho, ela vai sendo obliterada, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo, e aí a vegetação que antes tinha um pico de reflexão no verde, por isso a gente enxerga a vegetação verde, ela fica vermelha. Assim como o conteúdo de água na estrutura celular também diminui, e a água disponível nas folhas também diminui à medida em que essa vegetação seca. Bom, essa imagem aqui é uma figura minha no laboratório de propulsão a jato, no Caltech, no California Institute of Technology. O Jet Propulsion Lab é o laboratório da NASA, que era responsável pelo sensor hiperspectral Everest, e eu fui investigador do Everest no meu doutorado. Essa imagem é uma imagem de 2001, eu estava no JPL no final de janeiro, início de fevereiro, nesse ano nós tivemos o 11 de setembro, e foi a última vez que o evento ocorreu dentro da NASA. A partir do 11 de setembro, todos os eventos foram deslocados para hotéis fora da estrutura da NASA, como forma de preservação. Já era muito complicada a circulação, para a gente andar, até para ir para o refeitório, havia sempre o acompanhamento de alguém interno, mas depois do 11 de setembro, tudo passou a ser fora. Eu boto essa foto porque isso aqui me lembra, no ano anterior a essa foto, num workshop, um dos colegas apresentaram um trabalho de integração de dois índices espectrais para entender essa dinâmica de sequestro de carbono. Vamos lá. Aqui é um detalhe daquele espectro de vegetação verde e vegetação seca, na região do visível e do infravermelho próximo, de 0,4 até 1 micrômetros. Bom, aqui nós temos o famoso NDVI, o índice de vegetação por diferença normalizada. Ele mede essa profundidade da absorção do vermelho em relação a esse pico do infravermelho próximo. E existe também o Photochemical Reflectance Index, ou índice de reflectância fotoquímica, que mede a relação entre essa absorção no azul e esse pico no verde. Esses índices são medidos dessa forma, então é uma diferença normalizada, ou seja, a diferença é dividida pela sua soma, do NIR, do infravermelho próximo, pelo vermelho e do NIR mais o vermelho. O Photochemical Reflectance Index tem a mesma estrutura, só que ao invés de ser o maior comprimento de onda pelo menor, é o menor pelo maior. É o azul pelo verde, pelo azul mais o verde. Os autores dizem que, para você, porque o Photochemical Reflectance Index, ele mede a eficiência da luz na fotossíntese, o uso eficiente da luz na fotossíntese, o Light Use Efficiency. E o que é interessante é que se você trabalha com esse índice, ele, assim como o NDVI, ele varia de menos 1 a 1. Só que os autores salientam que a melhor relação que eles encontraram foi reescalonando, por isso esse S aqui, de scales, para valores positivos. Você soma 1, divide por 2, ou seja, você desloca o seu espectro de valores negativos em meio e você passa a ter valores positivos. E o que os autores propuseram é que, se você multiplicasse o NDVI pelo PRI reescalonado para valores positivos, você teria o CO2+. É interessante porque esses índices, quando a vegetação seca, eles diminuem e entendem a zero. Então, separam bem o que é uma vegetação fotossinteticamente ativa de uma vegetação de uma área que não esteja fazendo fotossíntese. E nós aplicamos, então, nessa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem do Everest, do JPL, na missão Scarby, quando eles estiveram aqui no Brasil, em 1995. Essa é uma imagem de 16 de agosto de 1995. E aqui é a aplicação, então, do CO2 Flux. Vejam, uma publicação minha de 2004, na revista Geografia, da Agetel, de Rio Claro. E por que nós utilizamos essa área? Porque nós temos um contraste. Em sensoriamento remoto, contraste é tudo. A gente faz uma série de processamentos visando obter contraste. Mas essa área aqui é uma área de solo exposto, enquanto que ao lado nós temos uma área de reflorestamento, de pinos e eucalipto. Então, nós temos aqui duas áreas que são contrastantes. Uma área fotossinteticamente ativa, ao lado de uma área não fotossinteticamente ativa. Quando a gente aplica o CO2 Flux, ele é muito parecido com o NDVI. Só que como? Porque o Light Use Efficiency, o medido pelo PRI, ele é muito baixo. Se a gente pegar a imagem anterior, você vai ver aqui, ó, que a amplitude de NDVI, que é muito grande numa área, numa vegetação sadia, quando ela seca, ela fica pequena. No caso do PRI, eles são muito parecidos. Então, essa variação numérica é muito pequena, porque esses dois pontos do espectro têm baixo ao dedo. Então, há um predomínio do NDVI no CO2 Flux, mas os valores mudam. Então, a gente sai, a gente está balizando essa absorção por essa aqui. E contemplando as duas absorções, a gente avalia, então, o que seria a modelagem de sequestro de carbono. Então, voltando aqui para essa imagem, essas áreas não fotossinteticamente ativas, como o solo exposto, estrada, elas aparecem escuras, enquanto que as áreas que têm uma vegetação fotossinteticamente ativa, aparecem mais claras e aí se destacam. Pois bem, o passo seguinte é a gente investigar o CO2 na coluna de área adjacente ao alvo. Aí você deve estar pensando, pô, mas como é que é possível a gente avaliar algo em termos de gás na atmosfera? Assim como os dados hiperespectrais avaliam os dados de superfície, eles sofrem também as interferências atmosféricas. E se eles não estiverem corrigidos para os efeitos atmosféricos, a gente consegue resgatar essas feições e medi-las. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, essa figura aqui é uma figura do balanço de radiação. Ela tem aqui essa linha em preto, seria o espectro de um corpo negro a temperatura aproximada da superfície do Sol, um corpo 100% absorvedor, como é que ele se comportaria pela lei de Planck. Em amarelo, a gente tem a radiação medida no topo da atmosfera e em vermelho a gente tem no nível do mar. Então, entre o topo de atmosfera e nível do mar eu tenho a coluna de ar adjacente ao alvo, ou seja, entre o sensor e o alvo eu tenho uma coluna de ar. Muito bem. Veja, toda essa diferença entre o amarelo e o vermelho é algo que foi ou absorvido ou foi espalhado. A absorção pelos gases, o espalhamento pela parte gasosa, pela parte líquida, pela parte sólida, um espalhamento não seletivo, muitas vezes acontece, como é o caso das nuvens. E tudo é uma relação entre o comprimento da radiação, de onda da radiação, e o diâmetro da partícula que está espalhando. Mas isso é uma outra conversa. Mas eu chamo a atenção aqui para essas depressões. Essa daqui tem oxigênio, 750, essa aqui, vapor d'água, vapor d'água, vapor d'água em 1.4 e 1.9, onde a atmosfera é praticamente opaca, toda a radiação que chega é absorvida pela atmosfera. E aqui, perdão, e aqui nós temos as duas absorções do CO2 atmosférico nessa faixa do espectro. A partir de 2 micrômetros. Se a gente pegar um espectro de um modelo de transferência radiativa como o Moditran, a gente vai ter aqui o ozônio, o oxigênio, vapor d'água, oxigênio, vapor d'água aqui, vapor d'água, vapor d'água, e assim vai. Aqui em 1.4 e 1.9, 100% de absorção, por isso a transmitância tende a zero. E essas duas aqui são decorrentes do CO2. Veja, se você mede a profundidade da feição, você tem um valor proporcional ao conteúdo do material que você está investigando. Isso é uma premissa bastante interessante em espectroscopia de reflectância. Toda vez que você pega uma feição, por isso que o NDVI, você mede a feição de absorção do vermelho. A profundidade da feição é proporcional ao conteúdo do material. Se você quer medir uma atividade fotossintética, a profundidade é proporcional a essa atividade. Aqui, se você mede a profundidade dessa absorção, você tem uma relação. Se você mede a profundidade, ela é proporcional ao conteúdo do CO2 na atmosfera. Pois bem, veja, se a gente fizer, então, destacar essa feição aqui, que está aqui, que é essa daqui. Esse ponto aqui, ele divide uma absorção de vapor d'água com uma porção de uma feição de CO2. Esse ponto não. Aqui é CO2, aqui é CO2. Então, se nós usarmos esse ponto menos esse ponto, a gente consegue separar o que seria somente interferência do CO2 e consegue, medindo a profundidade, ter um valor proporcional ao conteúdo do CO2 atmosférico nessa coluna de ar que está entre a superfície e o seu sensor. Então, em 2004, eu propus um índice proporcional ao conteúdo do CO2 chamado ICO2, que nada mais é do que você pegar os dados com a remoção do contínuo espectral e medir essa profundidade de feição desse ponto aqui, menos esse ponto. Só isso? Só isso. Essa é uma imagem do Landsat, do Distrito Federal, e eu destaco aqui, nesse polígono, essa imagem aqui, que é uma imagem Hyperion. O Hyperion é um sensor hiperespectral orbital que tem 16 bits de resolução radiométrica, são quase 200 bandas radiometricamente calibradas, são 242, mas tem muita banda que sai de um sensor e entra no outro, e nesse laço que eles fazem, eles não são calibrados radiometricamente, então a gente retira. Isso faz com que o campo de visada da imagem seja mais estreito, por isso, essa largura de 7,5 quilômetros apenas. Mas eu tenho nessa imagem um outro contraste que eu queria mostrar em termos de conteúdo CO2 atmosférico. Eu tenho aqui uma área que é o Parque Nacional de Brasília, tenho essa área aqui, que é a Floresta Nacional, e tenho aqui Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Recanto das Elas, e Asfundo 2. São áreas densamente povoadas e com pouca disponibilidade de vegetação intraurbana. Muito bem. Então, eu tenho um contraste entre unidades de conservação e áreas urbanas. Aplicando o ICO2 sobre a imagem, eu tenho essa resposta aqui, onde nas áreas de matas de galeria, eu tenho os menores valores de CO2 atmosférico, depois nas áreas de cerrado, nas áreas de campo. E quando chegam nas cidades, eu tenho nas cidades mais arborizadas um tom cinza médio, e nas cidades menos arborizadas uma imagem muito branca. Por quê? Porque eu tenho pouco sequestro e muito CO2 na atmosfera. Eu posso utilizar essa imagem, esse transecto AB, e visualizá-lo aqui. Ao visualizar AB, saindo aqui desse ponto A em direção a esse ponto B, eu entro no Parque Nacional, vejo as depressões das matas de galeria, vejo que existe um patamar mais baixo, e quando eu entro nas cidades, eu tenho valores mais elevados, e tenho também algumas depressões marcadas por essas matas de galeria aqui, que são justamente essa, essa e essa daqui. São mais destacadas. Se eu pegar essa imagem, e CO2, e utilizá-la como um modelo digital de elevação, eu posso utilizá-la por meio de uma visão tridimensional, e com isso eu consigo visualizar as depressões decorrentes de um menor conteúdo de CO2 atmosférico, que são justamente as áreas mais fotossinteticamente ativas. Veja, aqui o cerrado de censo distrito, ele baixa, e quando chega no campo e é uma imagem de período seco, fica um elevado, um elevado de CO2, porque eu tenho menos atividade fotossintética. Quando eu entro nas cidades, aí eu vejo o que a gente chama de domos urbanos de CO2, que é um conceito ambiental bastante conhecido, ou seja, as cidades formam verdadeiras redomas de CO2 em cima delas. Muito bem. Quando a gente avalia as matas de galeria dentro das cidades, a gente vê as depressões, porque são áreas ativas, sob o ponto de vista fotossintético, e tem menos, então, conteúdo só da atmosfera. Desde a primeira vez que eu mostrei essa imagem, em 2004, até hoje, todas as vezes que eu falo dela, as pessoas me perguntam, mas e aí, você está desprezando que avaliar atmosfera tem interferência de ventos, por exemplo? E eu sempre lembro do seguinte, uma imagem é um instante. Então, se você tirar uma foto de uma pessoa que está no meio de um verdaval, você vai ver o cabelo, a roupa, se deslocando, mas aquilo vai ficar congelado naquele instante. Da mesma forma aqui, mesmo que haja ventos, existe para cada pixel uma área de influência que nós chamamos de footprint. Inclusive, quando a gente avalia os dados correlacionando com torres micrometeorológicas, a gente calcula esse footprint. Muito bem. E aí, a gente tem aqui, então, a imagem CO2 flux, que mostra o sequestro florestal de carbono, a eficiência da fase clara da fotossíntese. Nas áreas mais claras, as áreas mais fotossinteticamente ativas. As áreas de cerrado, no cinza médio. Os campos mais escuros. Aqui, a flona, que é uma floresta nacional. E as áreas urbanas escuras. Quando eu vou para o CO2, ela é o inverso. As áreas mais fotossinteticamente ativas têm menos CO2 na atmosfera. Veja a relação aqui de cerrado. Aqui, o cerrado mais escuro. Menos CO2. E os campos com mais CO2. As cidades aparecem dessa forma. E fazendo a correlação entre as duas matrizes, entre essas duas imagens, nós temos essa relação. Uma relação inversa, que era de se esperar. Ou seja, quanto maior a fotossíntese, menor é o conteúdo de CO2 no ar. E essa relação é de 74%. Para validar esse modelo, nós fomos para dois contextos de vegetação. Nós fomos, primeiro, para o contexto amazônico, com dados hiperespectrais. É a tese da Suzy Pedrosa da Silva. A Suzy foi minha aluna de doutorado e professora na UFAM. E nós temos aqui o trabalho dela. Nós nos baseamos em torres do projeto LBA, tanto em florestas primárias, como em florestas secundárias, em áreas de pastagem e em áreas de transição entre cerrado e amazônia. Nesse trabalho, utilizamos dados hiperespectrais do Hyperion. Por quê? Todas essas áreas tinham imagens solicitadas por causa do projeto LBA. Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, nós fizemos para a Floresta Nacional do Tapajós, que são essas duas torres aqui, mas principalmente para essa K83, nós fizemos, primeiro, uma análise de correlação entre o ICO2, que é o conteúdo atmosférico, com o sequestro de carbono. E encontramos o conteúdo de ICO2 atmosférico explicando 84% do sequestro de carbono. Isso por causa da interferência de componentes atmosféricos. Mas é uma relação linear bastante interessante. Aqui, nós fizemos a análise, então, do CO2 flux, com a concentração em partes por milhão do volume, medido nas torres, e o fluxo em micromolts por metro quadrado por segundo. E encontramos relações não lineares, mas com bons coeficientes de determinação. Por exemplo, o CO2 flux explica 86% do fluxo de carbono. Nós fizemos isso porque o trabalho que os colegas apresentaram no evento do JPL em 2000, eles faziam com floresta de coníferas. E a gente queria entender a dinâmica no contexto tropical. Então, por isso, fizemos os testes aqui. Os fluxos tiveram uma correlação maior do que as concentrações. Muito bem. Depois, nós saímos da Amazônia e fomos para Caatinga, porque saímos de um contexto de floresta densa, indivíduos de grande porte, uma copa bem fechada, uma diversidade florística muito grande, e vamos para Caatinga, em que a gente tem uma sazonalidade muito marcada, com um período de seca bastante prolongado, que a vegetação perde praticamente todas as suas folhas para se manter viva, e depois uma rebrota acontecendo já nas primeiras chuvas. Então, nós fomos estudar isso num contexto bem distinto, com duas variáveis interessantes. A torre de petrolina, que fica na Embrapa do Semiárido, e esse trabalho foi feito em conjunto com a pesquisadora Magna Soelma Moura, da Embrapa do Semiárido, que foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, e ela co-orientou comigo, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, nós tínhamos aqui uma área de Caatinga preservada, e aqui uma área, em Araripina, de Caatinga em regeneração, processo de degradação, que estava passando por um processo de regeneração. Esse trabalho está para ser publicado na Revista Brasileira de Cartografia. Aqui, diferente do trabalho que fizemos na Amazônia, nós não tínhamos dados hiperespectrais. Não existiam dados Hyperion para essas áreas, para essas duas torres micrometeorológicas, a de petrolina e a de Araripina. Então, nós trabalhamos com o Landsat, o Landsat 5 e o Landsat 8. E fizemos uma leitura para fluxo, porque nós não tínhamos os medidores de concentração, nós tínhamos de fluxo. Aqui, a variável NDVI-VSS-PRI, que é o CO2-Flux, e nós encontramos uma relação linear com 81% de coeficiente de determinação, ou seja, o CO2-Flux explica 86% do fluxo na Amazônia, e explica 81% do fluxo na Caatinga, mesmo com toda a diferença florística existente entre os dois biomas, e as diferenças de sazonalidade entre esses dois biomas. Para a petrolina, essa área aqui em preto é o Footprint da Torre. Aqui é o Rio São Francisco, aqui é a Embrapa do Semiare, próximo à petrolina. As áreas em verde, que têm fluxos negativos, são as áreas fotossinteticamente ativas, são as áreas que estão sequestradas. Então, nós pegamos o modelo gerado, esse modelo linear, e aplicamos a imagem, o Landsat, e fizemos uma espacialização, onde os valores em vermelho e amarelo são os valores que têm fluxos positivos, ou seja, áreas que não sequestram, que estão liberando carbono para a atmosfera. Quando a gente vai para a área de Araripina, cuja o Footprint da Torre é essa manchazinha aqui menor, a gente percebe que, como é uma área que foi degradada e que está no processo de recuperação, você tem muita área de não atividade fotossintética. As áreas em verde são as áreas de fluxos negativos, as áreas fotossinteticamente ativas. Por fim, vou apresentar para vocês um trabalho que foi defendido na semana passada, pela minha estudante Alice Santana. nós fizemos um estudo sobre a utilização de índices de vegetação e principalmente de atividade fotossintética, ou seja, o componente fotossíntese, para investigar a recuperação de áreas desertificadas na bacia do Brum, na bacia do Rio Jaguaribe, no Ceará. Esse ano, a FUNSEMI, que é a Fundação Estadual de Recursos Hídricos e Meteorologia do Estado do Ceará, publicou no Instagram essa foto do projeto Brum. 2012 foi o início do projeto, foi quando eles começaram as intervenções. Aqui foram feitos trabalhos para evitar processos erosivos, foram feitos terraceamentos, escarificação, incorporação de matéria orgânica. Uma área sofreu intervenção, uma outra área não. Então, foi colocada uma área, algo em torno de uns 5 hectares, uma outra área um pouco menor, como testemunho, para verificar a eficiência do processo. E esse ano, eles publicaram essa foto. Nós tivemos uma quadra bastante chuvosa e eles botaram essa foto para mostrar a recuperação dessa área. Pois bem, aqui está a área do projeto, dentro do Estado do Ceará. Essa é a bacia do Rio Jaguaribe. Aqui é a bacia do Rio Jaguaribe. E esse é o ponto do experimento na bacia do Rio Brum. E aqui nós temos, aqui em amarelo, essa área que sofreu intervenção. E em vermelho, a área de testemunho, ou área testemunha, que é a área que não sofreu nenhum tipo de intervenção. para a comparação da eficiência. A FUNSEME nos passou a imagem de 2012 e de 2016. A imagem de 2012 é uma imagem de uma quadra chuvosa. Então, a gente vê os reservatórios mais cheios e a vegetação vigorosa. Mas a gente percebe que essa área aqui, que é a área do projeto, tanto a área que sofreu intervenção como a área que não sofreu, elas têm um padrão mais ou menos parecido. sendo que a área de testemunho tinha até mais vegetação fotossinteticamente ativa do que a área que sofreu intervenção. Em 2016, o projeto foi encerrado. Então, eles adquiriram uma imagem Players, também de alta resolução, para verificar. Mas percebam, o reservatório aqui, bem seco, aqui também, aqui também, e a vegetação, bastante seca. Então, fica difícil você investigar, por causa da sazonalidade, essa questão. Mas esse ano, como eles fizeram um post no Instagram mostrando 2012 e 2019, nós optamos em pegar os dados do CIVES, que é o satélite sino brasileiro, o CIVES-4, com a sua imagem pancromática, a primeira tem 5 metros. E as demais, que são na região do verde, do vermelho, do infravermelho próximo, nós temos 10 metros. Fazendo uma fusão pelo método Grand-Schmidt, a gente consegue, então, uma imagem de 5 metros com a diversidade multispectral, para fazer os cálculos dos índices de vegetação. NDVI, SAVE, que é o Soil Adjusted Vegetation Index, e o SFDVI, que é o Soil Featured Depth Vegetation Index, que é um índice que eu desenvolvi inicialmente para imagens que tinham bandas no vermelho e no red-edge, na borda do vermelho, para entregar essas duas feições, mas que a gente adotou aqui, ou seja, a profundidade da feição do vermelho, utilizando a média entre os pontos de máxima reflectância. E aí nós fizemos o seguinte, utilizamos os três índices, 30 pontos para a área de intervenção e 30 pontos na área testemunha. e tentamos verificar por meio de uma análise discriminante linear, fazer a separação. Bom, o que nós temos? Nesse primeiro quadrante aqui e nesse terceiro quadrante, esses dois quadrantes que estão à esquerda, eles representam a área de intervenção. Então, se a área tivesse sofrido já intervenção, haveria um predomínio de pontos pretos nessa porção. e aqui na área de testemunha, nós teríamos um predomínio de pontos de cor rosa nesses dois quadrantes da direita. Pois bem, só que em 2012 ainda não havia intervenção, então as coisas se misturavam. Você tinha pontos de área de testemunha como resposta de área de intervenção e de área de intervenção como área de testemunha, ou seja, não discriminava as coisas, havia muita confusão. Quando nós vamos para 2016, que o projeto estava se encerrando, se fosse uma imagem de período chuvoso, nós conseguiríamos ver a área de intervenção e a área de testemunha separadinhas. Com algumas pequenas confusões, mas haveria uma separação melhor. Mas como a cena selecionada foi uma cena de período seco, e no período seco, mesmo a vegetação sadia da caatinga seca, ela passa a ter uma resposta de background solo, ela parece uma vegetação degradada. Então você não separa as coisas. veja a confusão de dados que ocorre com os mesmos 30 pontos na imagem player de 2016. Aí nós fomos para a imagem de 2019. Bom, aqui havia um problema que era o tamanho do pixel. Enquanto nas outras você estava trabalhando com pixels submétricos, aqui nós estávamos trabalhando com pixels de 5 metros. Então muitas vezes você acaba tendo uma interferência da mistura espectral. mas para a nossa percepção, e era o que a gente aguardava, na área de intervenção 70% dos pontos apareciam como área de intervenção. Alguns poucos se confundiam. E na área testemunha, em torno de 70% também aparecem como área testemunha. O que mostra a eficiência do processo de recuperação e mostra também como foi possível utilizando índices espectrais separar essas interferências, essas intervenções. Esse artigo está sendo construído, vai ser disponibilizado em breve, mas eu já estou trazendo aqui ele fresquinho, foi defendido na semana passada para a gente já mostrar como é que esse tipo de dinâmica do ciclo do carbono pode ser separado. aqui só para a gente finalizar, nós temos então o Spectrum Fipture Depth Vegetation Index que é o índice de vegetação por profundidade de fressão espectral, a área testemunha aqui na imagem Quick Bird e a área perdão, a área de intervenção e a área testemunha elas se misturam porque não havia ainda sido implementada a interferência, a intervenção do processo. Em 2016 que deveria ter uma resposta fotossintética maior nessa área em verde e menor nessa área em amarelo elas aparecem todas com baixa resposta de vegetação porque a imagem do período seco a escolha da data foi determinante nesse resultado frustrante aparentemente porém extremamente didático. Quando a gente vai para a imagem cíveis de 5 metros veja, a área que sofreu intervenção ela é predominantemente mais clara mais fotossinteticamente ativa do que a área testemunha que não sofreu intervenção mostrando a eficiência do processo que aconteceu na bacia do Bruno. Então era isso gente que eu tinha para apresentar para vocês eu queria agradecer imensamente essa oportunidade salientar que estou gravando esse vídeo para colocá-lo no Youtube porque tivemos muito problema técnico durante a palestra e como eu prometi a vocês eu ia fazer essa gravação apresentando novamente a palestra para que vocês pudessem ter acesso. Queria deixar aqui o meu contato de e-mail para vocês o gmbatista arroba gmail.com quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a apresentação sobre as questões quiserem por exemplo os artigos que já estão publicados é só me mandar um e-mail que eu mando para vocês e aqui abaixo no Instagram professor Gustavo Batista prof. Gustavo Batista lembro do Pemudo se você me seguir aí no Instagram eu faço normalmente todos os dias eu faço uma postagem esse mês em especial todas as minhas postagens estão sendo sobre os 50 anos da chegada do homem à lua é uma homenagem que eu faço eu tinha um mês de idade quando o homem chegou à lua eu fiz 50 anos agora em junho eles fizeram 50 anos agora no dia 20 de julho e eu estou fazendo várias postagens trazendo algumas curiosidades algumas questões bastante interessantes mas assim terminar o mês de julho eu já vou começar a disponibilizar o finalzinho do webinar da oficina de textos que fiz em março em maio desculpe e umas palestras que fiz também no âmbito do Reabilita que é um programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da UNB e também divulgar os nuggets os pedacinhos de um minuto talvez um pouco mais por causa agora da possibilidade do IGTV dessa palestra que estou fazendo no segundo semestre eu farei uma palestra junto à oficina de textos sobre censureamento remoto aplicado à análise ambiental e urbana o enfoque vai ser mais no contexto de sustentabilidade ambiental urbana e aí esse ano ainda tem algumas novidades que ao longo do processo serão divulgadas por isso convido a você a me seguir nas redes sociais pode ser no Instagram professor Gustavo Batista pode ser no Youtube no meu canal também o próprio Gustavo Batista onde estará disponível nesse canal essa palestra que estou gravando agora e também no Facebook tá certo e o Twitter é também uma replicação das postagens agradeço imensamente um grande abraço um bom dia para vocês tudo de bom